A seguir, Hora da Notícia. A concessão da ERS 324 para a iniciativa privada é pauta de uma audiência pública hoje à tarde aqui na UPF. Na série de entrevistas sobre educação que estamos apresentando nesta semana, o assunto de hoje é inclusão. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a coordenadora da área de educação da PAI de Passo Fundo, Elis Cum. Você sabia que existem plantas comestíveis? Nós vamos mostrar algumas espécies que são cultivadas no viveiro de mudas aqui da UPF. O serviço oferecido para a população LGBT na Clínica de Fonoaudiologia da Universidade. Vamos falar sobre esses atendimentos que são oferecidos de graça à comunidade com a coordenadora do curso de Fonoaudiologia, Luciana Ardengue. E ainda os karatekas de Passo Fundo que estão participando do Campeonato Brasileiro de Karatê JKA em Porto Alegre. Hoje é quinta-feira, é 2 de maio, é Hora da Notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre as inúmeras funções das plantas, como por exemplo, elas são medicinais, aromáticas e também condimentares. E você sabia que existem plantas comestíveis? Algumas espécies são cultivadas no viveiro de mudas aqui da UPF. Uma verdadeira farmácia viva. Por aqui, todas as plantas têm uma função importante. A abromélia, por exemplo, pode tratar gripes e dor de garganta. E a língua de vaca, cálculos renais e problemas diuréticos. São só dois exemplos de possibilidades de tratamentos com as plantas medicinais, que são cultivadas no viveiro de mudas da UPF. Este grupo, que participa de um projeto de extensão universitária, foi conhecer o espaço. Além das plantas medicinais, foram apresentadas as plantas aromáticas e comestíveis. Essa aqui, que está na minha mão, por exemplo, é uma muda de estévia. A gente pode dar uma mordida aqui na folha e sentir o sabor. É extremamente doce. Bom, essa planta é utilizada para fazer adoçantes, manipulados. Aqui embaixo tem um outro exemplo de planta comestível, que é a hora pronobis. Essa folha aqui, a composição dela é de 25% proteínas. Não tem nenhum gosto específico, mas pode ser preparada na alimentação diária de várias formas. Bruna ganhou uma muda de peixinho da horta. Outra planta comestível vai plantar no quintal de casa. Como eu sou vegetariana, eu gosto muito de estar sempre procurando mudas novas, fontes novas de alimento vegetal. Eu pedi para a professora na aula passada que eu queria uma mudinha. E essa você já experimentou? Essa eu ainda não experimentei, por isso que eu estou muito contente que eu ganhei a muda. E agora eu vou poder experimentar, plantar na minha horta. E quem sabe, daqui a uns dias, ter mais frutos, mais mudas, até para compartilhar com os colegas. A Adriana é aromaterapeuta. Para ela, o curso representa mais do que qualificação para o trabalho. É conhecimento para a vida. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão com esse intuito de trazer isso para a realidade delas no cotidiano. Para a gente se cura com comida, a gente se cura entendendo como as plantas funcionam, como a natureza funciona e a gente entra em sincronicidade. O curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares é também uma disciplina eletiva do curso de agronomia da UPF. Começou em abril deste ano e prossegue até o mês de junho. Também está vinculado ao projeto de agroecologia. O núcleo de estudos em agroecologia, esse é um projeto que a gente teve recurso do CNPq, com mais cinco ministérios, e que ele envolve justamente a sensibilização do consumidor para o consumo de orgânicos, valorizando o que o nosso agricultor local está fazendo. Então a gente faz o link entre agricultor e consumidor. As aulas são práticas e teóricas. Acontecem todas as segundas-feiras à tarde. Além da identificação das plantas, os alunos aprendem sobre o cultivo, manejo e armazenamento. A partir do momento que ela é consumidora, ela quer ter confiança no que ela consome. Muitas vezes ela não tem acesso ao produto limpo, sem agrotóxico, ou daquela origem botânica que ela gostaria, por ser uma planta medicinal rara, uma planta alimentícia não convencional. Aí convém ela saber cuidar, plantar e cultivar. Isso representa autonomia também. Sim, é isso que dá autonomia. Então o consumidor fica satisfeito, ele não vai perder a muda, a espécie, e ele vai ser um propagador daquela ideia. A faculdade de agronomia aqui da UPF recebeu hoje o professor Benkelifa, da Argélia. Pensando na internacionalização do ensino, o professor palestrou para os estudantes da graduação, também dos cursos de pós-graduação em agronomia. Ele falou sobre a pesquisa agronômica e também a produção agroalimentar na Argélia, com foco às restrições e perspectivas. A ideia foi proporcionar uma troca de experiências do manejo do solo árido no clima seco do país, com as experiências do plantio direto aqui em solo brasileiro. Bom, a programação com este estrangeiro segue durante a tarde, onde vai acontecer um debate sobre os possíveis temas para a cooperação científica entre a UPF e uma instituição de ensino superior da Argélia. Bom, a escola deveria ser um espaço de acolhimento para todos os alunos. Isso nem sempre acontece. Limitações que vão desde a acessibilidade até a falta de qualificação dos professores acabam diminuindo a inclusão em sala de aula e, com isso, restringindo o acesso ao ensino. Para entender melhor o tema da educação inclusiva, nós convidamos hoje a coordenadora de educação da APAI de Passo Fundo, Elis Kuhn. Seja muito bem-vinda. A Elis também é coordenadora pedagógica em escola pública e, durante muitos anos, foi professora. Essa é mais uma entrevista da série sobre educação que nós estamos apresentando durante toda essa semana. Elis, como a educação pode ajudar a vencer preconceitos? O preconceito é do ser humano. Então, a gente tem uma história muito longa dessa questão do preconceito da pessoa com deficiência. Então, a história da APAI tem 60 e poucos anos, então pode parecer um longo tempo, mas na história ele é um período muito curto. Então, hoje a gente ainda tem muito dessa questão do preconceito e convivendo com o outro, convivendo com a diferença, é que a gente vai conseguir diminuir isso na escola, nos adolescentes, nas crianças, nas pessoas da sociedade. Bom, dentro da APAI funciona uma escola que atende justamente essas crianças com deficiência intelectual e múltipla. Nem todos serão alfabetizados, ou seja, nem todos irão ler e escrever. Mas é preciso pensar o ensino como algo muito maior, é isso? É isso aí. A responsabilidade da escola é com a escolarização. Então, não é só a alfabetização. Quando a gente pensa em escola, a gente já pensa na leitura e na escrita, na alfabetização. Mas não é só esse conhecimento que a gente tem como responsabilidade. Então, existem os conhecimentos de mundo, das áreas de ensino, que também tem que ser proporcionados a todos os educandos, independente da leitura e da escrita. O conhecimento não vem só dessa leitura e da escrita, mas ele vem de outras formas. Hoje a gente tem a tecnologia assistiva, que ela aproxima mais, e são formas, são metodologias, onde a gente consegue trazer o conhecimento para dentro da sala de aula, que não seja só a questão da leitura. Bom, hoje a escola regular recebe crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Qual é a melhor maneira de tratar este assunto dentro da sala de aula com aquela turminha, com aquela turma muitas vezes com crianças ali, todos pequenos? A gente convive bem com aquilo que a gente conhece. Aquilo que é desconhecido, a gente sempre tem uma resistência, né? Então, o que acontece? Em 2015, aconteceu a lei da inclusão. Então, é algo que obriga hoje a inclusão das pessoas com deficiência dentro da escola. É tudo novo. Porém, estar junto, conhecer o outro, valorizar as diferenças, valorizar as pessoas como sujeitos, é que vai diminuir essa questão do preconceito. Então, na própria escola, o primeiro trabalho que se faz é a questão da socialização e do respeito ao próximo. E é diferente, porque ninguém, na verdade, é igual. Isso, respeitando as diferenças. Então, em todas as áreas, nós somos diferentes. Então, eu tenho que respeitar o outro com suas diferenças e com suas potencialidades. Então, o outro talvez não possa me trazer aquilo que espera, mas a gente vive muito de expectativas. Então, a gente sempre acha que o outro tem que trazer aquilo que está no nosso pensamento. Então, o papel da escola é você conseguir valorizar no outro aquilo que ele tem para nos trazer, e não somente aquilo que eu estou esperando. Elis, só para a gente fechar aqui. Pela tua experiência como professora, como coordenadora pedagógica em escola pública, como coordenadora de educação na área da PAI, o que está faltando quando a gente fala de inclusão? Que desafios a gente tem aí para vencer? A escola, isso é tudo muito novo para a escola. Então, a gente fala em inclusão, mas a gente não tem uma preparação prévia quanto professor, enquanto equipe, para que isso acontecesse dentro da escola. Então, é algo que vem durante muitos anos, mas falta muito do poder público, em questões de estrutura, em questões de estrutura, em questões de formação dos professores. Então, a escola hoje investe, procura formações, procura estudar sobre a inclusão, sobre o atendimento especializado, mas muito falta é do poder público, desses investimentos na escola e investimento nas formações, na faculdade. Então, um contato maior com a escola e com a área de trabalho, para que a gente consiga ter mais propriedade daquilo que a gente estudou, para poder trabalhar depois. Tá certo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Muito obrigada. E olha, amanhã a gente finaliza essa série de entrevistas sobre educação, porque domingo foi comemorado o Dia Mundial da Educação, e esse assunto é prioridade aqui na pauta da UPF TV. Amanhã, o nosso convidado no Hora da Notícia será o professor Adriano Teixeira, que vai falar sobre os desafios de educação e tecnologia. E algumas escolas estaduais aqui de Passo Fundo estão com as atividades paralisadas hoje, devido a um protesto dos professores por causa dos salários atrasados ou parcelados. A previsão é que amanhã as atividades voltem ao normal. A concessão para a iniciativa privada da IRS 324 é a pauta de uma audiência pública que acontece hoje à tarde aqui na UPF. Sumara, que outras informações você tem a respeito desse importante encontro que acontece hoje? Importantíssimo, Thais. Olha só, a concessão da IRS 324, tema de debate dessa audiência pública, que começa às duas e meia da tarde aqui na UPF, vai reunir lideranças e comunidade para esclarecer pontos que são dúvidas no projeto do governo. O IRS Parcerias, que é o nome do projeto, foi lançado ainda no governo do Sartori e está na fase de implementação no atual governo de Eduardo Leite. O projeto apresenta uma tarifa de pedágio de R$ 9,64, que deve baixar conforme a proposta das empresas interessadas. O programa Café Expresso da Rádio UPF, hoje de manhã, conversou com o secretário estadual dos transportes, Juvir Costela, e ele lembrou que os valores de pedágio na média das concessões de rodovias pelo país têm baixado em torno de 40% na hora da licitação. O governo, segundo ele, poderá até fazer outro edital, caso esse teto máximo não baixar, mas que não vai permitir que o valor fique nos R$ 9,64, que é motivo aí de muitas críticas. Juvir também esclareceu a dúvida sobre o início das obras de duplicação da IRS 324. Assim que a empresa for escolhida, ela inicia a operação na rodovia fazendo as intervenções de conservação necessárias e só começa a cobrar o pedágio no ano seguinte, um ano depois da operação. A partir do terceiro ano, ela inicia as obras de duplicação pelos trechos urbanos de Passo Fundo. A partir do oitavo ano de concessão, ela complementa a duplicação a partir dos trechos rurais. E, segundo o secretário, 70% dos 115 quilômetros previstos de duplicação são urbanos. A audiência desta sexta-feira é para ouvir as lideranças e a comunidade e recolher subsídios para, se for o caso, mudar a proposta. Só corrigindo, Zumara, a audiência que acontece hoje, quinta-feira, então, aqui na Universidade. Amanhã a gente mostra aqui no Hora da Notícia também como foi essa discussão. Obrigada, Zumara, bom trabalho. Obrigada. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o serviço oferecido na Clínica de Fonoaudiologia da UPF para a população LGBT. Nós já voltamos. Música As pessoas transgêneros são aquelas que não se identificam com o gênero que foi socialmente determinado a elas ainda no nascimento. Dessa forma, as mudanças são quase inevitáveis e uma destas mudanças é com relação à voz. Para entendermos melhor como funciona a adaptação a essas mudanças, nós convidamos a coordenadora do curso de Fonoaudiologia aqui da UPF, uma das professoras envolvidas no projeto Diversidade, professora Luciana Ardengue, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Antes da gente falar do projeto e de como as pessoas podem buscar atendimento, a gente quer entender que entre as mudanças necessárias em quem não se reconhece com o seu gênero está a questão da voz. Qual é o papel da voz na autoestima dessas pessoas? Na verdade, essa é uma pergunta bem importante, né, Thais? Porque a voz, ela faz parte desse conjunto que nos representa, né? Então, a voz representa não só você, mas representa a tua história, traz contigo todas as informações em relação à tua própria construção e à tua vivência nesse mundo. E é claro que essa voz, ela tem que estar adaptada ao corpo que você tem, né? Então, essa voz, ela me representa ou ela não me representa? Trazendo um exemplo, então, uma determinada pessoa nasceu um menino, no decorrer dos anos não se reconhece como um menino, passa a se comportar e a se vestir como uma mulher, porém, a sua voz não acompanha. Exatamente. Então, são aqueles casos no qual a voz acaba não representando a pessoa e não trazendo as características dessa pessoa. E aí, o que você falava ali no início sobre a questão da felicidade, a questão de viver nesse mundo, a gente tem que viver de uma forma feliz. E esse é um motivo pelo qual as pessoas se queixam de uma infelicidade muito grande, de uma falta de reciprocidade entre a imagem que busca, né, entre a imagem com a qual se identifica e aquela relação que ela tem com o seu próprio corpo e, finalmente, com a sua voz. Então, são aquelas pessoas que conseguem conquistar um padrão estético, um padrão que seja adequado e, quando abrem a boca, não encontram aquele respaldo na sua voz. E até onde a fonoaudiologia pode contribuir nesse sentido? O que é feito? Se fala em uso de medicamentos, são sessões de fonoaudiologia, o que é feito? Então, a fonoaudiologia, ela entra com exercícios para adequar esse padrão de voz. Então, assim, existe uma grande gama, existe um repertório de exercícios que a gente pode utilizar para facilitar com que a pessoa adecue o seu padrão de voz. Entre esses exercícios, uma das queixas muito comuns que a gente tem é que as pessoas querem agudizar a voz, né? Mas a gente entende que o padrão feminino de voz, ele não é só representado pelo mais agudo, pelo menos grave, mas ele é representado por uma série de características. Então, o trabalho fonoaudiológico, ele tem como objetivo não só focar nessas questões específicas, como a frequência da voz, mas também focar em outros aspectos que vão dar esse colorido para a voz, que vão dar todas essas características que são necessárias para a gente reconhecer uma voz como sendo ou feminina ou masculina. Então, eu vejo o papel do fonoaudiólogo muito importante no sentido de ajudar as pessoas em reconhecer a sua voz e não criar uma voz artificial, porque às vezes o que acaba acontecendo é que a pessoa instintivamente acaba criando uma voz que não é natural, que é uma voz artificial e que o ouvinte, às vezes, reconhece como não adequada. Tem alguma coisa errada aí. Esse projeto de extensão chamado Diversidade, oferecido pela UPF para toda a comunidade, já faz parte também do currículo do curso. Ou seja, a gente está falando de uma ação contínua. Como a comunidade pode fazer para receber esses atendimentos? Esse projeto é um projeto que caminha em dois grandes eixos. Um dos eixos do projeto Diversidades é o eixo educacional, no qual a gente trabalha levando informação, discutindo essas questões de gênero, não só dentro da UPF, mas também fora. E o outro eixo é a possibilidade de fazer os atendimentos clínicos. Esses atendimentos, eles são individualizados, eles são personalizados para cada pessoa e para as características e para as queixas que essas pessoas têm. Eu posso ter uma queixa de uma voz muito aguda ou eu posso querer uma voz mais grave. A gente tem essas possibilidades. Esse tratamento, esse tipo de trabalho é oferecido para a comunidade em geral. Ele é gratuito, ele acontece lá na clínica de fonoaudiologia, via projeto Diversidades e via estágios curriculares também do curso de fonoaudiologia. Então, é um projeto contínuo, funciona durante todo o ano. E se as pessoas quiserem buscar o atendimento, não sei se eu posso passar o telefone. Com certeza. O telefone é 3316-8498. É o telefone da nossa clínica. Funciona no turno da tarde e à noite. Então, é importante que as pessoas não liguem no turno da manhã, porque realmente não vai ter atendimento nesse horário. Mas no turno da tarde e à noite estaremos lá para recebê-los. Que bom. Obrigada, professora, pelas informações. Bom trabalho, boa semana de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo também, ajudando na divulgação do trabalho. Obrigada mais uma vez. Agradeço muito. Bom, abril terminou com 107 milímetros de chuva aqui em Passo Fundo. A média prevista era 100 milímetros. Maio deve ser chuvoso e o frio deve chegar na metade do mês. A média prevista de chuva para maio é 114 milímetros. Veja então como fica o tempo nos próximos dias. A sexta-feira será de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens pela manhã. Mínima 15, máxima 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o sábado. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 15, máxima 26 graus. E hoje começa mais um campeonato brasileiro de Karate JKA. A Karateca apoiada aqui pela UPF, Manuela Espesato, já está lá. A gente conversou com ela e também com alguns de seus alunos antes da viagem para saber sobre a preparação para esse campeonato. Quem tem as informações é a jornalista Júlia Poça. Preparação a mil para mais um campeonato brasileiro de Karate do JKA. E aqui na Academia Espesato, a preparação está intensa há pelo menos mais de um ano. Quem conversa comigo sobre isso é a professora e também Karateca, patrocinada pela UPF, super em voga na UPF, a Manuela Espesato. Manu, então, como é que está a preparação, a expectativa para esse campeonato? A Mil, eles já estão treinando há mais de um ano, né? Então, eles foram campeões estaduais. Então, começaram com esse título e agora foram convocados para o Campeonato Brasileiro, né? Então, é um orgulho para a academia, um orgulho para os pais também e orgulho para mim. Estamos muito bem preparados para essa competição. Treinamos no final de semana, treinamos no feriado, treinamos várias horas por semana e estão todos preparados. Perfeito. Aqui da academia vão ir pelo menos seis alunos, né? Isso, são seis alunos, juntamente com o Augusto Espesato, que é também patrocinado pela UPF. E vamos que vamos! Perfeito, obrigada, Manuela. Bom, agora a gente conversa com uma pessoinha que já treina há pelo menos seis anos. É a Carol, né Carol? Quero que tu me conte, Carol, como é que está a tua expectativa para esse campeonato? É meio óbvio que eu quero que a gente ganhe, né? E tipo, para tanto levar o nome da academia quanto para a gente mesmo. Porque é uma vitória e tanto a gente conseguir vencer e tanto ser convocado no brasileiro já é uma vitória para a gente. Bom, a competição começa nessa quinta-feira, no sábado, é o grupo Infanto Juvenil que vai encarar aí as competições. E no domingo são os karatekas Manuela e Augusto Espesato que enfrentam o tatame. Voltamos ao estúdio. O programa de hoje termina aqui. Você pode conferir também a página da UPF TV no Facebook. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao meio de 30 ao vivo. A gente volta amanhã ao meio de 30 ao vivo.